MÚSICA MÚSICA Boas pessoal, bem vindos ao 37º vídeo da apresentação oficial da minha coleção de videojogos portuguesa. Eu quando comecei a mostrar os jogos do Game Boy, os Game Boys e os acessórios do Game Boy, na altura pensei em deixar estes acessórios talvez para os respectivos sistemas, como por exemplo o Super Game Boy, deixar para a altura em que vos mostrasse a Super Nintendo. No entanto a compatibilidade que muitos destes aparelhos têm com o Game Boy é tão grande e na verdade muitos deles são dispositivos de Game Boy que eu decidi mostrá-los todos agora juntamente com estes acessórios. E um deles é o Transfer Pack da Nintendo 64. Este jogo permitia jogar os jogos do Pokémon, tanto Red como Blue, na Nintendo 64, mas através do Pokémon Stadium. Ou seja, nós poderíamos jogar o jogo Pokémon do Game Boy através do Pokémon Stadium na televisão. Isto é um pouco estranho. Normalmente isto era vendido o pacote, o Pokémon Stadium juntamente com o Transfer Pack. Eu adquiri estes acessórios independentemente uns dos outros e acabei por adquirir um segundo Transfer Pack. Eu penso que estes dois, por eles serem diferentes neste símbolo que aqui têm, eu penso que um deles pertence ao Pokémon Stadium e o outro pertence ao Pokémon Stadium 2, que eu infelizmente não tenho. Portanto isto na verdade também é um dispositivo de Game Boy, como podem ver aqui. Não sei se consegue ficar perceptível. Isto na verdade é um dispositivo de Game Boy para jogar o jogo Pokémon no jogo Pokémon Stadium e também para transferir os Pokémons que nós treinávamos aqui neste jogo para o jogo Pokémon Stadium. E então eu de seguida vou-vos mostrar como é que isto funciona. Bom, então vamos ver aqui o Pokémon Red no Pokémon Stadium. E vamos aqui à Torre do Game Boy. Por acaso é um Pocket. E aqui está. Estamos a jogar Pokémon Red. e aqui está. A Maldura é a mesma, curiosamente. Outra vez é a Maldura. Eu acho esta apresentação um espetáculo. Eu tenho tentado a jogar um pouco de Pokémon Red. Já vem 18 horas. 18 horas. E aqui está. Pronto, esta era uma maneira de utilizar os jogos do Pokémon do Game Boy no jogo Pokémon Stadium. A outra maneira era utilizar os nossos Pokémons nos próprios combates do Pokémon Stadium. Era um e no itsônimo do jogo. Eu acho que estamos a desenvolver osledgeados. eu somente quê? Uma palavra...